E aí Toca aí os números do Verdão nesse campeonato brasileiro pra gente começar aqui a falar da vitória contra o Santos de Fábio Sormani ontem 1 a 0 E a gente tá vendo aí ó, maior sequência invicta do Palmeiras na era Abel Ferreira né De 12 de abril até agora são 14 jogos de invencibilidade, antes ele já tinha conseguido no começo do ano passado 12 jogos de invencibilidade E no ano anterior, ali no meio do ano, ele conseguiu 10 jogos de invencibilidade Acho que agora a gente começa a desenhar a tabela do campeonato brasileiro que a gente esperava muito antes dele começar Sormani, eu vou te passar a palavra aqui pra falar um pouquinho desse jogo E me dizer o que você acha que o Palmeiras modificou ontem em campo pra conseguir essa liderança Ou se não, se é só a evolução natural do time Ah Dani, eu vou ser muito sincero pra você, viu E vou até externar a minha limitação Quando o Santos joga, eu não consigo ver o adversário jogar Sensacional Cara, maravilhoso Não faço a menor ideia do que o Palmeiras fez pra ganhar esse jogo O gol tá sendo uma bola parada Do escanteio que nasce porque o Madison tem uma falha grotesca Você não tá errado não, porque não fez muito também não o Palmeiras É Uma falha grotesca do Madison, sai o escanteio O Michael ainda dá uma dura nele, não sei se vocês perceberam O Michael vira pra ele, vamos, Madison, vamos, vamos Ele fala outra coisa, não foi vamos, né E aí do escanteio sai o gol Do escanteio sai o gol Eu achei que o Santos jogou bem Eu também achei Eu achei que o Palmeiras decepcionou Esse pênalti aí infantil do Rodrigo Fernandes Poderia já ter dado a vantagem ao Palmeiras naquele momento Mas o Rafael Veiga perde o pênalti O pênalti foi O gol anulado do Santos foi bem anulado Mas o Santos tinha chances criadas Tinha volume de jogo Tava jogando dentro do campo do Palmeiras Se aproveitando do papel do torcedor 14.265 torcedores na Vila Belmiro ontem Pô, era bastante gente O torcedor tá fazendo o papel dele Ajudou Aquilo que eu cobro sempre O torcedor tá indo Tá indo, tá ajudando o time Tá aplaudindo Aí sai esse gol Ô, Fabião, você achou que foi falha do menino lá Do Lucas Pires, o zagueiro? Aí, ó, agora, agora Ele tá... Você fala no combate com o Veiga, né Ele fica preocupado na marcação do Veiga mesmo Ele fica indeciso se ele corta a bola Ou se ele vai ter o resvalo antes Eu vi falha dele Eu vi falha, mas o Bauer não é falha Ele perde no duelo ali É porque ele fica na jogada É porque foi o toque de cabeça dele Que propiciu o gol, né, Sermani? Que tira a chance do João Paulo de fazer a defesa Você concorda que ele não podia baixar? Ele podia Ele podia cabecear pra escanteio? Sim, sim Eu acho que ele fez... Então, ele ficou indeciso no movimento Se ele realmente cortava a bola Ou se ele deixava ela passar É muito rápido É muito rápido Eu não sei o nível Ele fez um jogo muito bom É muito rápido É muito rápido No seu nível eu também joguei bola Eu joguei bola Eu joguei bola Mas a família não deixou ser jogador profissional Mas isso é outra história Um dia, no meu livro, na minha história Eu vou contar essa história Quando você recebeu o prêmio Jabuti no seu discurso? Ah, aliás, eu escrevi um texto brilhante Sobre esse jogo que tá no meu blog E tô dizendo o seguinte A conta do Santos é chegar em 45, gente 45 pontos Não se iluda O que vê além disso é lucro No ano passado Quando o Santos disputou o campeonato Pra não ser rebaixado Nessa rodada ele tinha um ponto a mais Tinha 12 contra 11 Ele era o sétimo colocado Hoje o Santos tem 11 É o nono colocado E a gente sabe muito bem Como foi o campeonato do ano passado Mas o Santos não jogou mal ontem Não jogou mal O Santos jogou bem Até me surpreendeu Dentro do que pode Sim Agora, o duro é quando você vê o técnico Fazer as substituções que ele faz Ao cara estraga o time As mexidas dele Acabaram atrapalhando o Santos Quando o jogo é assim Quando o Ceará aconteceu a mesma coisa Ele tirou o Zanocelo e o Batistão Os dois melhores jogadores Ontem ele tirou o Marcos Leonardo Que um pouquinho eu não morro de amores Mas tava jogando bem Mas tava jogando bem E o Batistão Você entendeu? Então, quer dizer Ele mexe no time Até que ele não escala mal o time Ele projeta o time bem Mas ele tem dificuldades durante o jogo Sim Eu não sei se é o entendimento da partida Que ele tem dificuldade pra entender O que tá acontecendo O desenrolar do jogo Pô, gente O Angulo não pode jogar no Santos Não pode jogar no Santos O Juan Julio não pode jogar no Santos E o Ricardo Goulart É um jogador que É um veterano em campo Que só tá no Santos Porque foi o Santos que sobrou pra ele Você entendeu? Foi o que sobrou pra ele Foi o Santos E o Ricardo Goulart Foi o que sobrou pro Santos O Santos precisava de uma contratação Dessa no começo do ano Entendeu? Por que o Ricardo Goulart vai parar no Santos? Porque teve time que olhou e mapeou Viu, estudou Não dá Não dá Ou vocês acham que o Santos ganhou Essa queda de barra A concorrência Pelo Ricardo Goulart Claro que não Isso é verdade Claro que não Ele tá no Santos Porque não tinha outra opção pra ele Você entendeu? E o Santos Se pudesse Não teria contratado o Ricardo Goulart Teria contratado Um outro jogador Um outro jogador Então o Ricardo Goulart Angulio O Juan Julio Esses caras Sabem E fica tomando espaço Da molecada Que tem uma molecada boa Foi vice-campeão da Copinha O Lucas Braga Juan Seco Juan Seco Hein, que nem esse Pascoal Juan Seco Eu te defendi tanto aqui Meu companheiro Farei tão bem de você Mas que malemolência Que preguiça em campo Que desinteresse Rapaz Você tá jogando com a camisa do Santos E um número muito bonito Doze Eu gosto desse número Doze E você tá com a camisa do Santos Pô, corre meu Divide Pensa Usa a sua habilidade Pra desequilibrar um jogo Dois jogos seguidos Você não joga nada Então, Dani Desculpa não responder a sua pergunta Mas eu fui muito sincero pra você Eu não faço a menor ideia Do que o Palmeiras fez Porque os meus olhos Eram todos pro time do Santos Então eu vou jogar pro lado de cá De volta Porque eu quero saber o seguinte Desculpa, capitão Te derrubou Mas só pra já botar mais um elemento Aqui nessa conversa O Pedro fala que não fez Grandes coisas Eu quero entender se você concorda com isso Mas acho que tem um ponto Que a gente pode destacar aí Que é o Lomba Sim O Lomba fez uma boa partida O que mostra que o Santos Foi bem As vezes que ele foi requisitado Foi muito bem, Dani Não é fácil, né? Você substituir um goleiro Da altura do Everton A pressão, né? A responsabilidade realmente De substituir a altura Ele foi muito bem Defesas importantes Me dá um, me dá um parão Desculpa, gente Estou falando demais Estou falando demais Só pra lembrar Vou olhar agora em retrospecto Em relação ao que eu falei Na época eu falei Eu trocaria o Everton Pelo Pedro Porque eu acho que dá pra você ser campeão Com o Marcelo Lomba Eu acho que ele é um ótimo Ele é muito bom Ah, eu não consigo O Everton Mas o Everton pra mim É o goleiro que soma muitos pontos O Everton soma isso Exatamente O Lomba também Pode somar pro Palmeiras Porque ele tem muita capacidade Mas ele não tem Não dá pra você imaginar O Palmeiras perdendo o Everton Por tudo que ele fez Perdendo o Everton Pra ganhar o Pedro Ah, mas Ah, eu Não sei Não sei Eu não Trocaria Mas agora também, né? Já nem tem mais essa O Pedro faria muito bem ao Palmeiras Mas o Everton Ele já fez, né? Eu acho que é isso Ele já fez muito pelo Palmeiras E pode fazer Então eu acho que é uma É uma dividida É uma negociação Que acho que não seria 100% benéfica ao Palmeiras Eu acho que só pra pontuar O jogo de ontem, né? Do Palmeiras Foi um time que fez O que se espera dele De acordo Um time que quer ser campeão Então foi pra Vila Belmiro Como o Sr. Mani falou muito bem A respeito do Santos O Santos jogou muito bem Apoio do torcedor A Vila lotada O Palmeiras não fez um grande jogo Mas saiu da Vila com três pontos Que o colocam no momento Como líder do campeonato Perdeu o pênalti E aí o Rafael Veiga Continuou, né? Perdeu Bateu o pênalti Perdeu Continuou concentrado Participou ali da disputa Do gol do Palmeiras Então é um time Que mentalmente É muito forte A gente fala sobre isso, né? Então o Palmeiras É um time É isso O Palmeiras é um time Que tecnicamente Funciona muito bem Quando não funciona É um time Que cabeça no lugar O Palmeiras O Santos teve um gol anulado Teve um gol anulado E a torcida levantou O lance é isso daí Foi bem anulado Houve falta do Batistão Ninguém discute isso Acho que o Batistão Só pra completar O Batistão Ele poderia roubar a bola Sem fazer essa falta Essa carga tão peda Porque o Zé Rafael Já tinha perdido o controle Se ele em vez de se preocupar Em empurrar com as duas mãos Se preocupa em puxar a bola Exatamente Exatamente Mas só pra entender a jogar O Santos ao invés De se aproveitar Esse momento do jogo Ele murcha Sim O Palmeiras perde um pênalti Cresce Cresce Exatamente Eu até brincava, né, Dani? Que eu falei Ah, não fez tanto E não fez tanto Não é pra desmerecer Não fez tanto Com a bola no pé No primeiro tempo Quando poderia Tinha posse Tinha a bola com ele Mas não criava Como já fez em outras oportunidades Mérito do Santos também, né? Sim, sim Mas o que eu digo É E ainda assim Não é um problema Porque você volta Pro segundo tempo Você mantém sua cabeça no lugar Como diz o Sr. Romani Você não murcha Você sabe que você tem condição De fazer resultado Em jogo grande Como você já fez Diversas vezes Nas últimas semanas Nos últimos anos Esse time, esse grupo E aí você tá ali Você busca um pênalti Você perde Você busca de novo Uma bola aérea Não é brilhante É um gol que nasce Numa bola aérea A gente pode até debater Se não tivesse o desvio A bola tava na mão do goleiro Tem o desvio A gente pode comentar Se é falha ou não Mas o Palmeiras gerou esse lance Palmeiras gera o escanteio Palmeiras dá a cabeçada Palmeiras força esse erro do Santos A gente pode chamar de erro Então é um time muito seguro E aí quando você olha Pra um campeonato brasileiro O Galo oscila Depende de um chute brilhante do Hulk O Flamengo oscila O Corinthians ainda não sabe Tem jogo que oscila Tem jogo que nem entra em campo Não consegue criar como antes E o Palmeiras tá ali Vai construindo seu resultado O Palmeiras vai construir O Palmeiras oscilou no começo Sim Deu chance do Santos Quando a gente olha Não, não, não No começo do jogo No começo do campeonato Perde pro Ceará em casa Se empata com o Goiás em Goiânia Mas aquilo ali pra mim Não me pegou tanto Porque a É muito da sequência De uma disputa mais importante É a hora que o cara relaxa Embora o Sermani deboche A derrota do Ceará pra mim Tem muito a ver com a viagem A volta lá da Venezuela E é desgastante O time não consegue ganhar Os caras iam até Sabia, Fabião? Mas é verdade Ele que ele debocha Mas você perde também Você perde A hora que eles passaram Pela floresta amazônica Vindo lá da Venezuela Você jogou uma bola O voo lá não é simples Aí atrasa Aí você fica um tempo Aí você volta Aí você perde dia de treino Isso não atrapalha? Sim Mas claro que atrapalha Mas é que o Sermani Que jogou muita bola As viagens que ele fazia Não atrapalhava, entendeu? Mas ele falou Atrapalha um pouco Aí o que aconteceu? Dentro dos objetivos Tem que saber reverter a situação Mas atrapalha um pouco Às vezes a gente se perde Porque banaliza Cara, essa sequência Do Palmeiras é histórica, bicho Sim Essa sequência do Palmeiras é histórica Olha como esse time é maduro Pra ganhar Até quando não é brilhante Só aí você olha lá na frente Pô, o Palmeiras ganhou de novo Mas não joga o melhor futebol do mundo Mas tá sempre ganhando Não se abala Entrando num clássico Não é brilhante Vence Aproveita o momento de fragilidade Vence Pra mim a diferença é essa Ainda que não seja brilhante E não vai dar pra ser brilhante O ano inteiro Pra mim A gente fala isso de todos os times Não vai ter esse ano aqui O Palmeiras tá ali construindo Tá botando o joelhinho dele Quando você olhar A parede dele subiu E o resto tá oscilando aqui Buscando melhorar a defesa A contratação que não dá certo Os jogadores de ponta Que não brilham no Corinthians É o Santos do Sul Então assim O Palmeiras tá ali ganhando Eu acho que é isso Não jogou bem Mas fez o que precisava E existem pontos positivos Pra se analisar O Carlos Quinto Tá concordando aqui com a gente O Lomba seria titular Em qualquer time Em muitos Eu acho que seria titular Em 18 dos 20 talvez E o Rafael Veiga Ele depois de 24 cobranças certas Ele perde ontem um pênalti Mas muito sereno Muito tranquilo E como tem que ser Até porque é a primeira vez Que ele perde um pênalti Com a camisa do Palmeiras Só o Tu Veiga aí pra gente Por favor Eu sempre fui muito tranquilo Em relação a isso O povo brincava Falava Goleiro nenhum Ainda pegou meu pênalti Que eu acertei na trave Mas brincadeira à parte Uma hora ia acontecer Eu sempre fui um cara Que foi muito tranquilo Em relação a isso Nem quando eu fiz Os 24 pênaltis Eu achei que eu era melhor E também hoje Eu não vou achar Que eu sou o pior Acontece Eu vou continuar treinando Vou continuar batendo Pênalti É você assumir risco E hoje não deu certo Mas O importante é Seguir tentando Que as coisas vão continuar acontecendo É isso né Óbvio Pesa pro jogador E ele acha um jeito ali De brincar E fala Não mas continuam Sem pegar pênalti Meu eu jutei na trave E a cabeça do jogador Eu acho que ela comanda Quanto capitão Me diz você em percentual A cabeça é quanto ali Da hora de entrar em campo A cabeça comanda o corpo né Dani Então muito Tem um percentual É muito alto E a maneira O Solano vai dizer Que não importa nada Não a cabeça A cabeça Não eu falei agora há pouco O mental do Palmeiras é ótimo O Santos não tem esse mental bom E com relação a penalidade O Veiga foi perfeito né Ele tinha 24 cobranças convertidas Ele nessa penalidade Ele fala muito bem com relação a isso também né Nenhum goleiro pegou o pênalti Se a bola tivesse ido no gol O goleiro não pegaria Uma que o João Paulo pulou pro outro canto Mas mesmo que pulasse pro canto correto Não pegaria Porque ele tentou uma batida forte na gaveta A bola explodiu no travessão Botou fora da grande área Então assim Ele vinha de um problema de Covid né Então você Podia até assim O cara Pô 24 cobranças Ele erra o pênalti Ah tenta bater no meio do gol Dá uma cavada Bate fraco O goleiro pega Você até poderia questionar Mas não Dani Ele vem Ele solta uma bomba né O goleiro nenhum defenderia a cobrança E ele tem muito crédito Angulou demais né É ele angulou demais E o percentual é muito alto E fica mais fácil né Somando essa entrevista A vitória do Palmeiras Então a penalidade perdida Veio num momento certo né Um momento que não atrapalhou Um resultado positivo do time E o Veiga tem muito crédito Sim Só pra lembrar gente É o seguinte O Palmeiras tá invicto agora A 14 partidas né Sim Exato 11 vitórias 3 empates Não é a maior sequência De invencibilidade do Palmeiras É com o Abel é É não Com o Abel é Mas eu até fui buscar aqui Eu me lembro muito bem desse campeonato Eu tinha na época 15 anos né O Palmeiras foi campeão em 72 No Campeonato Paulista E o Campeonato Paulista era mais importante que o brasileiro naquela época Os regionais Não o Paulista O Carioca O Mineiro Bom O Palmeiras faz 37 pontos ganhos Em 22 jogos 15 vitórias e 7 empates E o São Paulo é o vice-campeão Paulista Invicto também Mas ele empatou uma partida a mais 8 E obteve evidentemente uma vitória a menos né Mas essa é a maior sequência do Palmeiras De invencibilidade Que gera um título paulista Palmeiras na época Comandado pelo Oswaldo Brandão Era aquele Palmeiras que todo mundo recita né Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Menininha quando dorme Põe a mão no coração Leão Eurico Luiz Pereira Alfredo Izeca Dudu Iademir Edu Leivinha César Inês Era esse time hein Era bom Putz grilo E o Abel que não estava no banco ontem né Dani Não estava Estava suspenso né Estava suspenso É até isso né O time tem abaixado um pouquinho a intensidade Quando o Abel está no banco né Imagina-se que a intensidade do Palmeiras também é maior Porque ele cobra né Quando ele percebe que o time está com uma baixa intensidade Vem uma ordem né Um empurrão ali do banco de reservas Para que isso Essa intensidade seja aumentada E aí ele fez um pouco de falta ontem Com relação à intensidade do Palmeiras A visão que ele tem de jogo né À beira do campo Mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu vencer É que quando ele está ali na beira do campo O coração quente toma conta da cabeça fria que ele tem Quando não está no gramado Antes de entrar no próximo assunto Que aí vai render também Para saber o que o Abel vai achar disso Que é o Dudu Eu vou ler a mensagem do fã de esporte Para o Pedro Ivo Que não cai em pilha nenhuma Não imagina Ele não passa recima Então eu vou ler aqui o Carlos Leal Que está falando com você Eu tenho certeza que é com você ESPN paulista Já pensou se o Gabigol Tivesse perdido um pênalti Daqui a pouco tem flaflu aqui hein Você quer responder? Um abraço a ele por estar nos assistindo Pegou o filho Pegou o filho Quer dizer que daqui a pouco tem flaflu Daqui a pouco a gente vai falar do Galo também Erros de arbitragem Acertos de arbitragem O que que chamou a atenção? Manda aqui pra gente Hashtag F90BR Mas o Dudu ele sai de campo aos 20 minutos E ele depois na rede social De uma das lideranças Da Mancha Verde De uma torcida organizada Da principal do Palmeiras Ele vai lá e comenta um post Entre o que está postado aí Nesse carrocel de fotos Tem a questão do Dudu Que não tinha que ter saído do jogo Que acha que estava bem e tal Aí o Dudu vai lá e comenta assim Minha saída é normal pô Só posso jogar 60 minutos por jogo agora E aí capitão? Rede social na sua mão Assim uns anos atrás Não tinha Dani Graças a Deus que não tinha A gente não usava desse artifício Pra reclamar alguma coisa Eu acho que Não é momento do Palmeiras Ironia né? É ironia total Ele se incomoda Você viu diferente? Ontem a gente falou um pouquinho Passou o recado Não, passou o recado Passou o recado Eu só jogo 60 De 90 Eu jogo uma hora Eu jogo até uma hora e meia Eu jogo uma hora só Ontem a gente fez o Sport Center ontem Só pra completar o raciocínio O entendimento maior É o Bruno ali O pessoal da produção O Dudu nos últimos 13 jogos Ele saiu em 10 jogos né? Então isso foi a informação de ontem Eu não sou muito apegado a números Nem estatísticas Mas e aí Mas é significativo É isso Mas parece que realmente O está incomodando né? Ele é o jogador que tem mais minutagem No Palmeiras Junto com o Everton E Gustavo Gomes Mas é o jogador Nos últimos 13 jogos Que tem saído com frequência E isso com certeza É uma ironia Com certeza É uma forma dele mostrar Que ele não está satisfeito com isso Que ele quer ficar mais Estar mais em campo Terminar jogos Completos Mas eu acho que é a forma errada De se colocar né? Sei lá Uma resposta Pra um representante Torcida organizada É algo que dentro do grupo Com relação a comissão técnica Acaba não caindo bem O momento do Palmeiras Não é pra isso E não é difícil O Dudu é fominha Eu acho Só pra completar Eu acho muito legal Quando o cara é fominha Eu falei um pouco Sobre isso ontem Eu prefiro o cara Que quer jogar todos os jogos Que quer estar em campo Do que aquele que se conforma E se conforta Com o banco de reservas Eu acho que esse cara é muito útil Pro grupo Mas tem uma forma de condução Aí o entendimento E a conversa com o treinador Aí pra exigir alguma coisa Tem uma pergunta ali Na nossa tela né Dani Tem razão na ironia? Eu acho que o Dudu Já é vivido o suficiente Pra saber porque ele sai Todo jogo né? Entre o minuto 60 e 70 ali Exatamente Esse é o meu ponto Ele é um jogador Que tem mais minutagem Ele está quase em todas as partidas Ele e o Veiga Tem o mesmo número de jogos 28 e a mesma minutagem E ele só consegue Ter essa minutagem Porque ele descansa no final Porque se ele jogar 90 Todos os jogos Ele não vai conseguir completar Vai ter uma hora que vai sentir Vai ter uma hora que O Abel está rodando O Abel está falando O Abel disse que ele escala De acordo com a gestão de elenco Por causa da fadiga Então essa saída aos 60 Não é um problema pessoal Do Abel com o Dudu Não é que ele não está entregando Agora se eu não sacar Com 60 aqui Fim de semana que vem Ele não vai me entregar O treino que eu quero dar Na quarta-feira Um pouco mais puxado Porque eu vou ter essa semana E acho que o Dudu Já bem vivido Já bem grandinho né? Não de tamanho mas Já bem espertinho Didático, experiente O Dudu já deveria saber isso Mas é o jeito dele Ele vai para a rede social Ele bota uma pilha Eu não vi grandes problemas Mas isso cabe no elenco do Abel? Essa que é a minha questão Porque o Abel não parece Ser conivente Ou passar pano Vamos colocar assim Para quem faz isso Eu não vi problema Eu não achei problema Eu achei que ele levou na boa Achei que ele falou brincando Achei que ele foi para lá Dar espetada na Bela Aí cabe um pouco A mensagem do pênalti né? Se fosse o Gabigol Se fosse para a rede social E colocasse que não quer mais sair Como o Tom seria outro Tom seria outro Aí o torcedor pode ter mais E se fosse o Gabigol Que não quer sair com 60 minutos Você viu que ele bota Uma carinha rindo? Sim Ah eu boto carinha rindo Em tanta coisa Mas é que ele não foi para lá Para problematizar Entendeu? Eu não vi desse jeito Se fosse o Gabigol Também não veria Se você faz um post lá Dizendo Ah mas o cara também Não me deixa jogar Não sei o que É outra coisa Você conhece um velho axioma Que diz É brincando que se fala a verdade As verdades Exatamente Que aquilo ali É o caso desse post aí Que aquilo ali com a mão dele De sair com 60 minutos Ele queria jogar sempre E ele foi numa mensagem Que o torcedor Cobrou a saída dele né? Ele foi em uma mensagem A mensagem dele Foi uma resposta Para uma mensagem Cobrando o porquê Da saída do Dudu E não teve uma boa atuação Deixa eu fazer o chato Aqui com a nossa pauta A gente não está tentando Procurar pelo em ovo? Não A gente está colocando aqui O que acontece Depois de uma substituição De um jogador Que já foi o centro do Palmeiras E que hoje é parte de um elenco Mas isso está muito claro Desde que ele voltou Desde que ele voltou Está muito claro para ele O Dudu é um ótimo jogador Está claro para ele Mas está incomodando ele Sair sempre Mas aí eu acho que não O Dudu está incomodado O elenco está com problema A Bel está com uma pepina Não acho isso Lembra quando a gente sentou aqui Na mesma bancada Semana passada A gente falava Mas quem são Não tem 11 titulares no Palmeiras Não tem 11 Se você dividir a minutagem Você sabe quem são os 11 Ah mas é o Scarpa ou o Verão O Scarpa vai jogar mais minutos O Scarpa vai ser mais decisivo No jogo O Dudu não tem esse cara Dos 90 o tempo inteiro E por que o Dudu tem que segurar? Porque se não segurar Não vai jogar todos os jogos Mas foi ele que criou isso Se ninguém tem 90 o tempo inteiro Por que ele está reclamando? Porque ele tinha 90 o tempo todo Mas o momento é outro O Dudu era o único jogador do Palmeiras Que jogava todas as partidas Ele não saia Ele quer isso Ele quer isso Ele quer isso Ele quer jogar Ele tem todo o direito Você falou uma coisa legal Sim claro Não é o fim do mundo eu acho Sim Mas para ele é o fim do mundo Entendeu? Para ele é Tanto é que ele passa essa mensagem Nas redes sociais Em tom de ironia Cumprando um treinador Porque na época do Filipão Na época do Cuca Antes dele sair Enfim Ele jogava todas Ele jogava Ele jogava Ele jogava Aí voltava para jogar Um partido aqui do brasileiro Ele estava em campo Ele jogava Porque ele era o cara Que criava Que ele armava E finalizava Sem o Dudu Não tinha Palmeiras Quantas e quantas vezes O Dudu foi bola Era um outro desenho de Dudu O Dudu tinha uma importância X Hoje o Dudu tem outra Porque o elenco Sim É muito qualificado O time é muito bom O trabalho é muito bom Mesmo assim Ele não quer sair E foi ele que criou isso Foi ele que criou isso Se a gente estivesse questionando É que eu não acho que essa mensagem é um problemaço E eu acho que eu quero no meu time Um jogador que não quer sair Exatamente A minha questão aqui é o comportamento Fora do ambiente do futebol Não acho que é um problemaço Mas o recado foi dado Ele criou isso Ele colocou a mensagem Ninguém escreveu por ele Não foi uma outra pessoa O problema é a gente chegar aqui e falar Não, o Dudu tá incomodado Porque ele tá saindo De 13 jogos Saiu 10 Ele Ele buscou isso Ele colocou na rede social Claro Ele quis isso Que a partir de um tempo pra trás Ele só pode jogar 60 minutos Que tá meio que cravado Que ele vai sair E a forma que ele colocou É uma forma de reclamação Entre aspas Entendeu? Porque ele não queria sair É um desabafo Porque ele faz uma resposta Em um questionamento do torcedor Que o Dudu não merecia sair do jogo Agora, pô, é legal demais A história do Dudu As conquistas que ele tem Um cara que quer jogar Que é fominha pra jogar Isso eu quero no meu time Mas uma coisa só Portanto que ele não tumultui o ambiente Ele quer Tem ironia Mas o meu ponto é Isso é um problema? A postagem dele é um problema? Então me explica uma coisa Pra responder a tua própria pergunta Por que que na sequência Ele vai lá e coloca um outro post Na rede social dele Fazendo um meia-culpa Mas dizendo assim Vocês que entenderam errado Porque se não é um problema Por que que ele posta isso aí? Deixa eu só ler Vamos parar com isso Não tem polêmica nenhuma Só falei que hoje joguei 60 minutos Não tem nada de mais Meio da semana joguei 90 normal também A vitória é sempre o mais importante A vírgula tá tão bem colocada Que não tem a menor chance De ele ter feito esse texto aí Não tem a menor chance O Dudu não sabe escrever isso? Não é isso não A construção Só você pegar os comentários dele Os postos dele A construção Ela é formal Não é que ele não sabe escrever A construção É formal O que aconteceu Que ele sabia Que ia vir pra cá pra mesa Que iam tentar pintar O monstro maior do que é Ele foi lá e disse Gente, não tem problema nenhum Entendeu? Eu tava ali, brinquei Não tem problema nenhum Eu acho isso Ele pode ter passado Ele pode ter passado o recado dele Na ironia Pô, quero sempre jogar 90 Mas não tem um problema maior do que isso É isso que eu tô falando Não, ele passou Não é que agora o Abel vai precisar resolver E contornar o Dudu no ambiente Não, é assim Pedro, ele passou a mensagem Ele viu que não caiu bem Ele deve ter sido cobrado por isso também De alguma forma E aí ele vem na rede social E é bacana demais isso Ele reconhece Que a postagem dele Não teve muito O porquê de acontecer E ele, né Aí talvez pra uma outra pessoa Que tenha escrito aí A mensagem Mas ele coloca o pano quente Eu não vejo problema Na postagem do Dudu De verdade Essa aí é do Scarpa, tá gente Só pra não passar batida Ele fala Importante é sempre a vitória Independente de quem jogue E aí eu acho que assim Entra uma questão Se tem um cara nesse time Que poderia Eu sempre falo isso aqui Que poderia lutar Por mais espaço Por mais minuto em campo Por tudo que entrega Por todas as posições Que entra Hoje Seria o Scarpa E não o Dudu É isso Eu tenho esse ponto E aí quando esse cara Vai lá e fala assim Pra mim tá tudo bem Mas é o que o Somani falou Perfil O Dudu sempre jogou 90 Agora que ele vai 60 Ele faz a ironia O Scarpa sempre foi um cara operário Quebrou o cara aqui Quebrou o cara ali Mas foi chutado pelo Vanderlei Então assim É perfil Olha o que o abençoado fala Um abração pro abençoado Vocês sabem quem é um abençoado É ozinho Nossa, o crisãozinho Ele falou assim Gustavo Gomes joga todas 90 minutos Sim Então Dudu Que sempre fez isso Vê o Gustavo Gomes Não sai nunca Joga 90 minutos Por que eu tenho que sair Se eu tenho o mesmo Desempenho físico Do Gustavo Gomes É a mesma coisa Mas o Abel mesmo Por que ele fica com o Gustavo Gomes E me tira Esse é o pensamento dele Mas o Abel já falou sobre isso Seu Crisão Manda aqui a resposta Porque o seu Abel já falou sobre isso E falou O Gustavo Gomes É diferenciado Ele sempre traça a espinha dorsal Que ele chama Com o Everton Que aí é goleiro Acho que sai dessa conta Gustavo Danilo Gustavo Gomes Danilo E Veiga É porque o zagueiro Então ele não tá Mas o Veiga É porque o Zinho Tem uma minutagem menor Do que a do Dudu Ele sai também O cara que fica É o Gustavo Gomes E na cabeça do Dudu Fala Caramba O Zinho Não, não foi Eu tô olhando Foi a dona Cristina Aí tu até desceu o tom E na cabeça dele Tá isso Eu sempre fui o Gustavo Gomes O Palmeiras Agora não sou mais Por que? Eu quero jogar Mas é que em alguns momentos Aí a questão é um pouco diferente Porque o Gustavo O zagueiro Se ele tem condições de jogar A questão física dele Tá funcionando bem Aí esquece a liderança A importância Você mexer num zagueiro É diferente de mexer em um atacante Porque o Dudu Não somente vai sair Porque ele tá cansado Ou porque vai descansar o jogador É porque você quer mudar De repente o seu esquema Sua forma de jogo A maneira como você conduz A dificuldade com relação ao adversário E o zagueiro já não O zagueiro você vai tirá-lo Só por uma questão física Ou se estiver muito mal na partida E é difícil você ver Um zagueiro ser substituído É porque tá muito mal É mais fácil Como aconteceu com o Flamengo ontem Você e o Davi Luiz Não tá tão bem Empurra mais um zagueiro Tem uma série de situações O Dudu Ele quer estar os 90 minutos Ótimo Eu também queria um jogador assim No meu time Beleza e tal Qualidade Só que muitas vezes Ele no terço final Nos 30 minutos finais Que não são os 30 minutos iniciais Sim O Folha é o outro O Abel pode querer Um outro tipo de jogador Fazer um outro tipo de função Claro, lógico É isso daí Quantas vezes a gente vê O Palmeiras construindo o resultado E depois se desenhando Pra fechar, blocar Marcar Trazer alguém pra recompor Espetar alguém lá na frente Quando ele joga 90 minutos Ele é alguém que vai espetar lá na frente E você toca num ponto muito importante Que é a recuperação O Gomes recupera Pra jogar no Rio Mas o Dudu nunca teve esse problema É, de recuperar Ele quer jogar Nunca teve Mas será que ele vai ter A identidade que o Abel precisa? Até a chegada do Abel Ele era o Gustavo Gomes O Gomes do Palmeiras Ele nunca teve esse problema Ele não tem lesão muscular Nunca teve Ele é fominha também O Daniel Ele é fominha Um jogador que de 13 jogos Sai 10 O cara que é fominha Ele vai se incomodar Ele pode ir pra rede social Depois pedir desculpa Como ele pode também Chegar no treinador E pedir Por que só eu que saio Ele vai se incomodar Entendeu? Tem o Dudu Gabigol Enfim Esse é o perfil deles Então assim Se você olhou 13 jogos Saiu em 10 Você pode ter certeza Que você vai ter que saber lidar com isso Porque o fominha vai reclamar E eu Repito O Sr. Mani falou O Pedro Eu quero sempre um fominha A qualidade que o Dudu tem E o cara que quer sempre estar em campo Pra ajudar Pô, esse aí faz bem demais Não é à toa que construiu Essa história linda no Palmeiras Olha, é o seguinte Se não está servindo Manda lá pro Santos Não está gostando Está substituindo toda hora Pode mandar lá pro Santos A gente manda pra lá O Juan Julio O seu Crisano Desistiu da gente aqui? O Juan Julio O Juan Julio Você pode ver Sem a bola Como ele joga, velho Agora Quando você dá a bola Pro Juan Julio Aí é problema Eu vi o toque Da outro dia de calcanhar Ah O outro fora da curva Você viu o que ele fez ontem? Não pagou de sua mãe Você viu a bola Que ele tirou no céu no céu ontem? Você viu? É tudo na porta da língua A gente que vende a grava